Projetos do Povo, na forma da lei. A Organização Mundial da Saúde estima que 15% da população mundial tenha algum tipo de deficiência. No Brasil, estima-se que apenas 3% de alunos com deficiência estão no ensino fundamental. E menos de 1% chega ao ensino superior. 90% dos estudantes com deficiência matriculados na educação básica frequentam escolas inclusivas. O passo seguinte é a inclusão no trabalho. Segundo especialistas, empresas inclusivas maximizam o potencial de seus talentos e se envolvem profundamente com clientes de diversos nichos. Para fomentar essa inclusão, a Assembleia Legislativa aprovou a Lei 16.167, de 23 de dezembro de 2016, de autoria do deputado Evandro Leitão, publicada no Diário Oficial do dia 3 de janeiro de 2017. A lei institui o selo Empresa Inclusiva para reconhecer as iniciativas que integram e ou melhoram a qualidade de vida das pessoas com deficiência. São reconhecidas a reserva de postos de trabalho específicos, reserva de postos de estágio profissional, capacitação para o exercício das funções de maior remuneração, adoção de soluções arquitetônicas de acessibilidade e promoção ou patrocínio de eventos culturais ou desportivos dirigidos a esse segmento. O selo Empresa Inclusiva tem validade de dois anos, podendo ser renovado por igual período, condicionado a novas iniciativas da empresa ou a manutenção das iniciativas em curso, a critério da comissão avaliadora. Fique atento! A Rádio FM Assembleia está com você no centro das discursões em apoio aos seus direitos.